Portal Corrosão do Madeira Alô, parceiro DJ, Adriano Brondão Levante do Portal Corrosão do Madeira Saí com minha galera, eu não vou nem aí Me pode descer pinga, cerveja e limão Nós não tá nem aí, nós só queremos curtir o sol e tomar vodka Vodka, vodka, nós queremos se brilhar e tomar vodka Vodka, vodka, nós queremos se brilhar e tomar vodka Quero me divertir, sair com minha galera, eu não tô nem aí Me pode descer pinga, cerveja e limão, nós não tá nem aí Nós só queremos curtir o sol e tomar vodka Vodka, vodka, vodka Nós quer se embriagar e tomar vodka Vodka, vodka Nós quer se embriagar Vodka, vodka Nós quer se embriagar Vem, meu filho! Tãozinho gravando mais um ao vivo, meu filho! O rapazero Raio C, a moçada falsa resolvido Portal Corrosão do Madeira Eu não me importo se você mudar Você já não consegue machucar Tô nenhum medo nesse teu olhar Enfeitiçar do jeito de gostar Você brincou com a minha vida, eu sei Nem percebeu que eu te queria, eu sei Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Eu não me importo se você mudar Você já não consegue machucar Não tenho medo desse teu olhar Enfeitiçar do jeito de gostar Você brincou com a minha vida, eu sei Nem percebeu que eu te queria, eu sei Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Ei Vamos, parceiro, um dia adiando o brandão Estoura tudo lá no portal Fornão do Madeira, meu filho Portal Fornão do Madeira Essa novinha é uma loucura Ela é sempre escura, ninguém te segura Bateu o céu, mas a sua tala é nível high Ela quer dar um rolê Ela bota pra moer Bateu o céu, mas a sua tala é nível high Ela quer dar um rolê Ela bota pra moer E no montagem do lado quer fazer amor Ai amor, ai amor No montagem do lado quer fazer amor Ai amor, ai amor Vem chegando assim, meu filho Bateu o céu, mas a sua tala é nível high Essa novinha é uma loucura Ela é sempre escura, ninguém te segura Bateu o céu, mas a sua tala é nível high Ela quer dar um rolê Ela bota pra moer Bateu o céu, mas a sua tala é nível high Ela quer dar um rolê Ela bota pra moer Ela bota pra moer O montagem do lado quer fazer amor Ai amor, ai amor O montagem do lado quer fazer amor Ai amor, ai amor Fazer amor Ai amor, ai amor Show papai! Portal Boazão do Madeira Música Música Eu não cansei de tanto procurar amor Já tinha detetido do lance de amar As lágrimas que derramei tanto sofri E eu quase tremei sobre o meu coração Foi aí que me encantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas veio pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho De um jeito sempre soube me valorizar Quando eu nem esperava você chegou Me prendi com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me prendi com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Eu não cansei de tanto procurar amor Já tinha detetido do lance de amar As lágrimas que derramei tanto sofri E eu quase tremei sobre o meu coração Foi aí que me encantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas veio pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho De um jeito sempre soube me valorizar Quando eu nem esperava você chegou Me prendi com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me prendi com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida O amor da minha vida O amor da minha vida Que eu vou me tocar Depois de uma hora Depois de uma hora tu me liga Meu carro vai tá naquele lugar Pra ninguém te ver O amor da minha vida O amor é contato Não temos tempo a perder Eu sei que seu feitiço tá no móvel escondido Por isso o meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar Que você tá comigo Fala que vai no salão Troca a sua unha de gel Aí tu me liga Eu faço e te pego E levo pro motel Fala que vai no salão Fazer extensão de cílios Fazer duas horas De outro brilhar Fazendo um gostoso Comer Doce 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 Me dá só um toque que eu vou me tocar Depois de uma hora tu me ligar Meu carro vai dar naquele lugar Me dá depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contato Não temos tempo a perder Eu sei que seu feitício tá no óbvio escondido Por isso o seu peito é igual no seu marido Pra ele não desconfiar Que você tá comigo Fala que vai no salão Pronto a unha de gel Aí tu me liga, eu passo e te pego Me levo pro motel Fala que vai no salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho brilhar Fazendo gostoso dormir Fala que vai no salão Fala que vai no salão Fala que vai no salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho brilhar Fazendo gostinho Fala que vai no salão Fala que vai no salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho brilhar Fala que vai no salão Chico Vamos embora que é mais um assim ó Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas um dia cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só estou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você Queria tanto com você ser feliz E ficar com você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você É nada de papai Portal Corrodão do Madeira Vamos parceiro Falou o nosso amor Só estou Sou saudade Sou saudade e solidão Sou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E ficar com você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E gravando tudo NT Produções Vamos embora meu filho Cibar, cibar, cibar Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você Queria tanto com você ser feliz 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 E fica com você Alô parceiro de Jair Adriano Brandão Diretamente do Portal Fornaldo Madeira E fica com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Senadão de papai Portal Fornozão do Madeira Alô parceiro de Jair Adriano Brandão Diretamente do Portal Fornaldo Madeira Saí com minha galera Eu não vou nem aí Me pode descer pinha Cerveja e limão Nós não tá nem aí Nós só quer é curtir o som e tomar vodka 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 Nós que sempre ia ganhar E tomar vodka 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 Nós que sempre ia ganhar E tomar vodka 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 Nós que sempre ia ganhar E tomar vodka 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 Nós que sempre ia ganhar Vodka 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 Nós que sempre ia ganhar Vodka 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 Eu não me importo se você mudar, você já não consegue machucar Não tenho medo desse teu olhar, me enfeitiçar do jeito de gostar Você brincou com a minha vida, eu sei, nem percebeu que eu te queria, eu sei Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Eu não me importo se você mudar, você já não consegue machucar Não tenho medo desse teu olhar, me enfeitiçar do jeito de gostar Você brincou com a minha vida, eu sei, nem percebeu que eu te queria, eu sei Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu te amei, eu te amei, o meu sonho eu te entreguei, você nem ligou Essa novinha é uma loucura, ela é sempre escura, ninguém te segura Bateu o céu, baje a sua tala é nível rádio, ela quer dar um rolê, ela bota pra moer Bateu o céu, baje a sua tala é nível rádio, ela quer dar um rolê, ela bota pra moer E no moderno do lado quer fazer amor, ai amor, ai amor No moderno do lado quer fazer amor, ai amor, ai amor Vem chegando assim meu filho Essa novinha é uma loucura, ela é sempre escura, ninguém te segura Bateu o céu, baje a sua tala é nível rádio, ela quer dar um rolê, ela bota pra moer Bateu o céu, baje a sua tala é nível rádio, ela quer dar um rolê, ela bota pra moer O moderno do lado quer fazer amor, ai amor, ai amor O moderno do lado quer fazer amor, ai amor, ai amor Fazer amor, ai amor, ai amor Vamo passando aqui ai Chico, curtindo ai beleza Show papai Portal Porrozão do Madeira E aí E aí Música Eu nunca sei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que derramam e tanto sofri E eu quase entrei sobre o meu coração Foi aí que me encantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas veio pra me dar Me dá o teu amor, me dá o seu carinho De hoje oito sempre soube me valorizar Quando eu nem esperava você chegou Me prende com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me prende com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Música Eu nunca sei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que derramam e tanto sofri E eu quase entrei sobre o meu coração Foi aí que me encantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas veio pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho Eu tinha um jeito e sempre soube me valorizar Quando eu nem esperava você chegou Me prende com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me prende com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Aô, Ramba Família Lopes Carvalho Curtindo aí, hein? Vamos com o Bacia Música 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 Que eu vou me tocar Depois de uma hora tu me liga Meu carro vai tá naquele lugar Música Música Pra ninguém te ver Música O corpo é contato Não temos tempo a perder Eu sei que seu petício tá no móvel escondido Por isso o meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar Que você tá comigo Fala que vai no salão Troca a sua unha de gel Aí tu me liga Eu passo de pé e levo pro motel Fala que vai no salão Fazer os tensões e os cílios Fazer duas horas de ouro brilhar Fazendo um gostoso momento Música 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 Me dá só um toque que eu vou me tocar Depois de uma hora tu me liga Meu carro vai tá naquele lugar Meu carro vai tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver Música O nosso tempo é contato Não temos tempo a perder Eu sei que seu petício tá no móvel escondido Eu sei que seu petício tá no móvel escondido Por isso o seu petício é igual do seu marido Pra ele não desconfiar Que você tá comigo Fala que vai no salão Troca a sua unha de gel Aí tu me liga Aí tu me liga Eu passo e te pego E levo pro motel Fala que vai no salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de ouro brilhar Fazendo um gostoso momento Fala que vai no salão Fazer Fay de gel Fala que vai Detensão de cílios Vai ser duas horas de ouro brilhar Fazendo um gostoso Fazendo um gostinho Falaquer um gostoso Fala que vai no salão Fazer extensão de cílios Fazer duas horas de ouro brilhar Fazendo um gostinho A mão gostoso pra virou Portal Rosando Madeira